A disputa foi acirrada. As duas equipes entraram focadas em evitar lances falhos dentro de campo. Sendo assim, a partida se manteve equilibrada nos instantes iniciais. O América teve chances de abrir o placar. De cara com o gol, Anderson chuta forte, mas a bola voa alto. O Tubarão também chega a ameaçar e deixa os torcedores que lotaram o Castelão com o coração literalmente nas mãos. Nos minutos seguintes, tanto o Sampaio como o América partiram para as jogadas ofensivas. E o gol que é bom? Nada. Nas arquibancadas, a aflição aumentava cada vez mais. Sensação que se confirmou nesse lance, no finalzinho do primeiro tempo. Nesse cruzamento, Rodrigo Souza não desperdiça boa oportunidade e abre o placar a favor do América. A partida recomeça, mas ao invés de voltarem motivados em busca da vitória, o que se vê em campo são jogadores do tricolor maranhense apáticos, como se não estivessem à beira de uma derrota. Nem mesmo a casa cheia, maior demonstração de apoio da torcida parecia ser suficiente para dar aquela levantada de ânimo. O segundo tempo foi marcado por jogadas mal elaboradas. Desse jeito, difícil a rede do adversário balançar. Aos 38 minutos, a situação complicou mais ainda. Quem não faz, acaba levando. E foi justamente o que aconteceu. Nessa jogada, a Richarlison amplia o placar. América 2, Sampaio 0. Revoltados, muitos torcedores tricolores deixaram o estádio mais cedo. No confronto, os visitantes levaram a melhor. Foi um jogo muito equilibrado, né? Mas a nossa equipe conseguiu se comportar bem e sair com a vitória. Acho que é complicado para a gente, mas a gente vai ter que assimilar esse golpe aí. Para sábado, a gente dá alegria de novo para a torcida da gente.